Olá pessoal, aqui é o Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Volto aqui ao formato de vídeos dedicados a livros. Desta vez trago aqui o Game Production, Prototyping and Producing Your Board Game, do Geoffrey Engelstein. Existem muitos livros sobre game design, introdução ao game design e ajudar a criar jogos, etc. Quase todos, eu tenho quase todos, pelo menos todos os que estão relacionados com jogos de tabuleiro. Já dei uma leitura por quase todos e muitos deles que é a conclusão que não valia a pena ler. Pelo menos não acrescentava grande coisa. Este livro é ligeiramente diferente. Nós aqui vamos encontrar coisas práticas, também vamos encontrar coisas que muitas pessoas eventualmente já sabem. Mas vamos encontrar aqui coisas sobre o modo como construir os protótipos. Obviamente tem também esta introdução de como é que se deve fazer o próprio ciclo de teste, que as ideias só por si não são nada, temos que construir o protótipo, testá-lo, etc. Ajustar, ter a capacidade e a flexibilidade para ir testar, para abandonar ideias se elas não forem boas. E ir ajustando aos jogadores e aquilo que é o feedback e as respostas que nos vão dando à medida que jogam um protótipo. Mas, para isso, é preciso conseguir construir o protótipo e este livro ajuda-nos a fazer isto. Portanto, isto tem aqui coisas desde software para fazermos, por exemplo, a edição gráfica, para construirmos uma base de dados para aquilo que o jogo tem. Ajuda-nos a dar algumas dicas de que, por vezes, apesar de indicar software, não é o software que nos vai fazer o jogo. É mais a nossa capacidade de organização e de trabalho. Porque uma parte muito considerável consiste nas notas que tiramos e nas ligações entre as coisas, para não perdermos a informação e o que é que uma coisa implica na outra. Por exemplo, tem aqui uma secção dedicada à parte gráfica, por exemplo, ao modo como se constroem as cartas, onde é que serve colocar a informação, a importância das imagens e onde é que devem estar. Também diz que, obviamente, a parte gráfica das imagens deve ser colocada feita só no FII, quando o protótipo está em funcionamento total. Temos aqui coisas sobre o modo como se constrói os tabuleiros também. Temos aqui sobre os recursos, as relações entre os recursos e os equilíbrios. Temos aqui sobre iconografia. Temos aqui até sobre barras de progressão, como é que devemos colocar o modo como se registam os pontos. Esse tipo de coisas práticas, os hexágonos, o modo como se deve representar os ícones e a simbologia. E em muitos jogos nós usamos simbologia para não ter que estar a escrever tudo ou para ter um modo rápido de chegar à informação. Tem uma parte muito interessante sobre escrever regras e de como é que se organizam os livros de regras, que também é uma parte muito, muito importante. E, basicamente, isto fala também depois algumas técnicas para poupar algum dinheiro nos próprios protótipos. Por exemplo, conjugando cartas, seis cartas à volta de uma carta, retangular ou quadrada, produz o mesmo efeito do hexágono. Isto é só para pouparmos para não andarmos a recortar hexágonos quando estamos apenas a fazer o teste para experimentar uma ideia. Portanto, coisas deste tipo muito simples, como podemos usar outro tipo de peças e fazer impressões, como podemos comprar dados e imprimir e colar nas faces dos dados para termos um dado configurável. Estão a ver esta parte aqui. Como estas, eu nem sei bem exatamente o nome disto, mas são estas peças de juntar folhas, de agarrar, que podem servir para colocarem no topo as nossas personagens, porque não temos que as fazer. Fala também um bocadinho sobre a injeção de plástico, para percebermos a dificuldade que isso pode ter quando queremos fazer um componente, uma peça diferenciada. Fala também do tamanho das caixas, do formato das caixas, porque é que elas têm aqueles reforços lá dentro. Muitas vezes é simplesmente para os produtos ficarem bem acondicionados antes de nós tirarmos da caixa e de fazermos o punch e de removermos as peças para jogarmos. Ao lado bom de termos as plataformas online para testarmos os jogos, mas que ao mesmo tempo também não nos dá tudo aquilo que é a experiência real do jogo físico e do utilizador. Portanto, estão a ver, estão aqui mesmo, mesmo, muitas coisas. Desde os cortes depois nas placas, o aproveitamento das folhas de impressão, dos cartões. Todas estas coisas são aqui faladas, desde os icodes personalizados, lojas onde podemos comprar os nossos componentes. Eu tenho feito isso também para os meus protótipos. Portanto, imensas coisas. Software para criar cartas. Essa parte é interessante nas cartas porque pode ser um bocado complicado estar a fazer carta a carta e depois estar a alterar carta a carta. Existe software para isto. Portanto, estão aqui imensas coisas. Eu acho que este livro é realmente bom. É caro porque é um livro da CRC Press, um livro de editoras académicas. Mas são melhores que muitos livros que para aí andam, que supostamente dizem que ajudam a fazer jogos e depois nós vemos só coisas banais, triviais, que provavelmente não nos acrescentam nada. E pronto, foi este um livro de introdução aqui a este livro do Jeffrey Engelstein e espero que seja útil para alguém que anda atrás de livros destinados para a parte da criação mesmo, produção dos protótipos. Então vá, adeus!